Olá senhores e senhoras, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós continuamos aqui na RJ 151, na região de Rio das Flores, fazenda São Fidelis também. Nós vamos passar brevemente pelo restaurante São Fidelis, nós já tivemos aqui o túnel verde. É sempre bom lembrar, porque o pessoal destaca muito isso, você praticamente não vê o sol. Mesmo nessa época do ano, que caem muitas folhas, ainda dá para ver um pouquinho. Mas normalmente essa estrada fica totalmente escura, principalmente à noite, quando não tem lua, então é pior ainda. Nós já estivemos aqui no restaurante São Fidelis, aquela comida mineiríssima, carioquíssima. Tem de tudo que você possa pensar, muito doce. Eles trabalham, fazem muito aqui, goiabada, doce de leite. Hoje é criação de gado, né? Então tudo que é laticínio você vai encontrar aqui para comprar, para adquirir. E nós vamos passar, finalmente, né? O Rio das Flores vai matar uma saudade violenta, né? Muitos anos atrás, 30 anos atrás, 25, 30 anos atrás, nós chegamos por aqui. O pessoal ia pescar ali em Santa Mafalda, e depois a gente vinha para o Rio das Flores, né? Terminar a tarde aqui, eu até dormi, né? Em Rio das Flores, porque às vezes a pescaria durava dois dias. E nós fizemos muita amizade, conhecemos muitas pessoas. Então bate uma saudade daquela que dói, sabe? Mas nós não vamos entrar na cidade, não. Porque imagina se você entra lá, acontece a mesma coisa que aconteceu no vídeo. anterior, o rapaz que nós paramos para fazer uma pergunta, falou, eu estou conhecendo o senhor. E o rapaz era novo na época, ele tinha, o quê? Uns 10 anos, ele lembrou de mim. O senhor tinha um carro azul, comprido, né? Era uma belina, né? Então ele, nós não vamos entrar lá. Infelizmente, nós vamos deixar para uma outra oportunidade, porque a gente vai lembrar de muita coisa, e não é muito bom, não. Nós íamos aqui com outro objetivo, de visitar São José, das três ilhas, né? Ou São José. Mas nós não vamos visitar uma cidade que nós já estivemos por lá várias vezes, né? Que fizemos muitas amizades. É uma cidade linda, maravilhosa, pequena, mas é do tamanho do seu coração. Vale muito a pena. Quem vier fazer o Vale do Café, conhecer essa região, dá uma paradinha em Rio das Flores, que vocês vão adorar. E o restaurante, vocês vão sacrificar um pouquinho, vai sair ali da 040, vai pegar Simão Pereira, Afonso Arinos, mas guarda um pouquinho do estômago, da fome, e vem almoçar aqui na São Fidelis, no restaurante. Ok, gente? Porque a comida é espetacular. Muito bem. Como é muito cedo, né? Nós não vamos parar, mas a vontade era parar aqui, né? Pelo menos para ver eles produzirem o almoço, como que é feito, aqueles panelão, tudo plantado aqui, não tem nada comprado em mercado. É tudo comida natural. Realmente é uma coisa fantástica. Mas nós vamos passar direto, porque a gente tem um projeto de tempo, né? Para poder finalizar a nossa jornada. E se você parar, você encontra uma pessoa, e o papo vai rolar, e o dia vai acabar, e você vai ter que voltar. Tá bom? E o nosso sentido é prosseguir. Nós vamos atravessar lá na frente, nós vamos passar primeiro para o Rio das Flores, né? E dentro do Rio das Flores mesmo, você vai atravessar uma ponte muito antiga. Quem não conhece ponte, né? Tá acostumado aí com o Rio Niterói, essas pontes de concreto, você vai passar por uma ponte que foi feita provavelmente há 100 anos atrás. Então, não precisa rezar, não. Mas é um lugar que dá medo. Embaixo passa um rio, não é muito raso, é um rio pesado, né? Rio profundo, uma calha muito grande. Então, você fica ali, vamos passar nessa ponte. Mas pode passar tranquilo, não tem problema nenhum. Eu acredito que caminhão pesado não passe, veículo pesado não passe ali. Deve ter alguma proibição. Aqui é Rio das Flores, né? Vocês viram o portal de entrada ali? Ela tem... Ela entra ali para a esquerda. Para a direita não. Mais para a esquerda da cidade. E vocês vão se deparar ali com casas, casaria antigo. Tem muita... Aquelas padarias, né? Que o cara acorda duas horas da manhã para preparar a massa. Então, é um lugar maravilhoso, gente. Quer voltar no tempo? Como que eram seus pais, seus avós? Vem conhecer Rio das Flores, que vocês vão adorar, vão gostar muito. É uma pena que a gente não possa entrar lá e mostrar a cidade. Mas eu prometo que futuramente a gente vai entrar, vai fazer uma visita. e talvez até lembrar, conhecer, né? O pessoal. E nós éramos amigos, né? Deixamos de ser amigos, porque passou-se muitos anos, né? E nós não voltamos aqui. O trabalho modifica muitas pessoas, né? Você... Quando você não está trabalhando, você tem a liberdade de visitar, de conhecer. E quando você pega uma responsabilidade, você se afasta de muita coisa. Aqui para a direita, você vai para a maravilhosa Fazenda Boa Esperança. E para a esquerda, a gente vai seguir agora para São José das Três Ilhas. Essa é a estrada que eu comentei com vocês. É uma estrada... Ela se chama Estrada para São José das Três Ilhas. Ou Estrada São José das Três Ilhas, ok? Uma estrada de terra batida, não tem poeira, até porque choveu muito, né? Na véspera. Mas não dá barro também. E a gente tinha esperança de usar aqui o 4x4, usar as funções de subida, as funções de descida, auxílio em rampa, né? E, infelizmente, não vai dar. Mas melhor ainda, né? Porque você vai sacrificar menos o veículo. Mas mesmo que a gente esteja aqui com a câmera SJ-CAM, SJ-10 Pro, ela tem um controle de estabilidade superior à GoPro, ok? Isso aí eu posso testar. Nós já fizemos vídeos, né? Várias vezes. A diferença está o seguinte. A GoPro é uma câmera que foi criada para você usar na mão, no bastão. Ela não foi criada para você fazer viagens, filmagens em carro, né? Seria um desperdício. Então, você usa uma câmera mais ou menos, que tenha as mesmas condições, mas às vezes ela é até superior, porque ela oferece os mesmos controles de estabilidade que é aquele sistema Sony, né? É IX377 CMOS. Ela tem uma lente de grande angular de 170 graus. E ela proporciona essas imagens que vocês estão vendo aí. Não tem tremedeira, não tem... A gravação de som também é perfeita, só que nós gravamos em estúdio. Esse áudio não é produzido no carro, porque o áudio do carro, ele é uma coisa, vamos dizer assim, particular. A gente conversa muita coisa ali que a gente não pode divulgar, ok? Então, a gente prefere fazer a transmissão através do estúdio, né? Que também fica perfeito. A gente conhece em detalhes esse lugar aqui. Então, nada passa despercebido. Tudo que vocês estão vendo aí, a gente tem referência. Vocês estão vendo aqui, isso é o Vale do Café, né? Ainda, né? A criação de gado aqui hoje é intensa, né? Não tem mais café. Se tiver alguma coisa pra dentro, né? Mas mesmo assim, talvez o gasto deles, né? Mas antigamente era a fazenda, era o Vale do Café, tinha muita, muita fazenda bonita. Ainda tem, mas viraram até a fazenda, ok? Tem áreas de lazer, não tem mais aquelas plantações de café. Hoje é gado, né? Dá muito mais lucro e muito menos trabalho. E aí, pessoal? Então, essa estrada é São José das Seis Ilhas. Vou chamar assim porque não tem uma referência dela como estrada real. Ela é a estrada real. Ela faz parte do caminho novo. Mas não tem um nome. Pelo menos nós não achamos, né? Mesmo lá em São José, nós perguntamos lá, pessoas que moram aqui há muitos anos. E eles disseram, não tem ainda um nome, mas vamos criar. Futuramente vai ser feito isso aqui, bloquete, e nós vamos criar um nome para ela. M-J-A-M-G-O-R-J. Ok, pessoal? Olha, por enquanto é só. Fiquem em paz, que é por Deus. E até o próximo vídeo. A gente vai continuar a nossa saga. Até mais. Tchau, tchau.